Oi, oi, gente! Eu sou a Pietra Amaral e bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha, gente, o meu delineado. Gente, a Pietra tá diferenciada, ó. Parece que fui eu que fiz, mas fui eu, meus amores. Bom, gente, enfim, como vocês já viram aí no título, e eu já falei pra vocês em outros vídeos, o Brasil e o Vitinho estão passando o final de semana aqui em casa e a Julieta também tá aqui. Ela ainda não apareceu no vídeo, mas acho que nesse ela vai aparecer, porque ela tá indo embora daqui a pouco. Mas enfim, e aí eu vou trollar o Brás, dando em cima do Vitinho. Só que eu vou acabar trollando o Brás e o Vitinho juntos, porque eu não vou contar pro Vitinho que é uma trollagem, entendeu? Então, tipo assim, vai acabar que eu vou meio que testar a fidelidade do melhor amigo do Brás e trollar o Brás, né? Porque eu tenho certeza que ele vai ficar com ciúme. Mas enfim, gente, já deixa muito, 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 muito like no vídeo. Se inscreve muito no canal, e é isso. Rumo aos 200 mil aí, dos meus dentes carros. Ai, gente, a gente tem que bater logo. Manda esses vídeos pros seus amigos e tudo, porque a gente precisa bater logo esses 200 mil, viu? Bom, mas é isso. Vou posicionar a câmera lá em cima. Não lembro se eu falei pra deixar o like e se inscrever no canal. Enfim, vou posicionar a câmera lá em cima, porque... Na verdade, eu não sei se eu posiciono... É, não, acho que eu vou posicionar na sala, porque eles estão lá em cima, vai ficar mais difícil, entendeu? Eles estão gravando vídeo lá no meu quarto. Aí, ó, eu acho que eu vou posicionar aqui na sala, porque aí dá pra esconder ela atrás desses negócios aqui, entendeu? Sei lá, vai dar certo. Eu vou posicionar aqui, vou chamar os meninos pra descerem, falar que é pra gente ficar aqui embaixo agora. E é isso. Gente, eu tô aqui com a Jess, eu vou explicar a trilagem pra ela. Amiga, eu vou estar em cima do Vitinho, na frente do braço. E eu não vou avisar nem o Vitinho, nem o braço. Meu Deus do céu. Tipo, eu vou dar em cima do Vitinho, vai ser um teste de fidelidade, porque a gente vai ver se o Vitinho realmente é amigo do braço. Ou se... Não, né? Eu sou... O que você acha? Eu acho que ele vai dar em cima também. Sei, porque, tipo, ele é muito amigo do braço, né? Eu acho que ele vai dar em cima, eu conheço o Vitinho. Então, pega água, a gente veio aqui pegar água na cozinha pra disfarçar. Já posicionei a câmera lá na sala, atrás do meu botinho. Eu acho que ele vai dar em cima do meu botão, eu acho que ele vai dar em cima do meu botão, eu acho que ele vai dar em cima do meu botão. Ai, gente, juro, se você confessar, vai virar, gente. A gente é vampiro, Vitinho. A gente é, é parceiro. Vitinho, código bro. Vitinho, código bro. Não, não, tá mentirado. Isso não tá no código bro. Isso, óbvio que tá no código bro. Amizade, mano. O código bro, artigo 221, diz. O código bro não quebra, você vai ser doido. Ô, gente, o que a gente vai gravar hoje? Código bro. Ai. É água? É um filho, né, mano? É um filho, né, mano? É um filho, né? É um filho, né, mano? É que o corpo é pesado, eu achei que tinha. Me lembro do meu passado. Tô triste, porra, óbvio. Não, é sério. Amiga, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai arrasar o negócio. O Brasil vai embora, o Vitinho vai vir aqui. Eu vou pra revogada, filho. Eu vou pra revogada. Eu vou ficar aqui, filho. Não, vai não, eu vou pra minha casa. Não, mas você vai sair, Brasil. Não, você vai pra revogada comigo. Não, eu vou ficar aqui comigo. Ah, pronto. Você tá querendo um amigo inteiro? É, gente. Ah, vai sim, Vitinho, código bro, irmão. Não tô fazendo nada. Tá abandonando o seu bro. Tá falando, sou eu. A gente já foi aqui gravando. Não sou seu bro, pra você ver. Eu tô falando pro Vitinho. Tá bom, e eu tô falando com você. Eu não tô vendo o fecho. Não, mãe. Você pode pedir seu personalzinho. Não, ele vai ficar aqui. Eu já falei que eu já falei comigo. Vitinho? Não, isso vai ser um dia desse. Eternamente, Vitinho. Abandonando um bro. Ah, ele tá jogando. Ah, vai. Ele segue o código bro, ele tem conduta. Eu vou levar pra casa? Não, é, melhor. Hã? Hã? E aí, Vitinho, você tem conduta. Que bom que eu sei, não é nem pra me estressar. Você sabe que eu tenho postura. Código bro sempre. Agora a Pietra postura é o que tá faltando. Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te mostrar uma coisa. É sério, sério. Não, amor. Não, eu vou levar alguém. Não, eu juro. Fala se você não... Abandonando. Não, é sério. Dá uma olhada. Chita, deixa eu ver como foi. Você não chega. Depois dessa, vai tomar. Não, não denuncia. Ah, você vai me dar um follow. Nossa, a Bride logo um follow. Ai, só um follow. Eu não entendi já. Você não cheita esse casal? Não. O que? Foi logo com o Bride. Ah, ela acordou pra você. Ah, deve estar usando a gente. Não, você não cheita esse casal. O que? O que? Vai embora. Vai, fala. Não, não é o Chico, não é o Chico. O que? Não é o Mônica ali. Sei lá, eu tô zoando. E você, Jess? Ah, a gente sabe que você tá zoando aqui. Zoando o que? Eu acho que você vai ver melhor com o Bitinho. Vai deixar o Mônica mais confortável. O que foi que você falou, amiga? E aí, amiga, você não cheita esse casal? Eu também. Eu também cheito. Eu também cheito. Você não cheito, velho? Você é um casal muito bonito, velho. Foi até melhor que dá pra pegar as amigas dela. Bisau, bisau. Olha como ele é forte. Bisau, Bitinho, bisau. Já passa a lista das amigas aqui que o Voguei vai atolando. Eu tava esperando por esse momento há muito tempo. Ai, ai, pi. Tá bom? Essa é a Julia que é gata. Pio, eu sempre fiquei falando com a Julia, você conversa, viu? E eu sempre fiquei falando das amigas dela pra você, mãe. Vocês tavam falando que você tava bravo, você tava falando que não te pava, agora são os tipos. Ai, eu olho com o filho, gente. Abriu a porteira pras amigas, filh. Sua missa, não tô querendo faz tempo. Ai, essa é gata, não. Olha essa aqui, Bitinho. Olha isso aqui. Sou mais a pinta. Vê, cara. Eu sou mais a pinta. Gente, eu não falo muito. É, ela é uma gata, uma gatinha. Ah, é prima do seu amigo lá na minha vida. É seu amigo, Chico. Não, eu também, Chico. Vai, dependendo das amigas, hein, já. Faz a lista. Faz a lista. Eu não tô entendendo. Não tá entendendo o quê, filho? Eu apoio vocês dois e eu me apoio seus amigas. O que é isso, filho? O que é, filho? O que é, filho? Você não tá dando ideia até agora? Ah, as ideias, filho. Tava dando ideia, deixou a porteira livre pra nós. Ai, gente, isso é muito sem graça. Pô, nós viramos a câmera, filho. Não vai acompanhar. Nem limpar, nós viramos a câmera, filho. Nossa, que legal. Não, cara, acho que vai tomar mais, hein, gente? Era pra olhar por meu ombito. Ela fez o microfone na câmera. Dá mil, filho. Esqueceu tudo, não adianta. Oi, gente. E aí, rapaziada? Dá oi lá, Pitor. Ali, ó. Ali que você postou. Ali que você postou a câmera. Nossa, mas você colocou atrás do copo. Mano, muito. Não, agora já deixou muito na cara. E você ainda se desraiu nas troladas? E ainda se desraiu nas troladas? Tem muito que aprender. O Pitinho tava dando em cima de mim antes de ver a câmera. Ah, não, não, não. Eu vou... Eu não tava, amiga. Você vai ver no vídeo. Ele tava sim. Você vai ver no vídeo. Você vai ver no vídeo. Tá bom, amiga. Pede pro pessoal deixar like. E é isso, gente. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Vai. Cumba do like. Quem não der o like vai cair o dedo, vai. Dá o like. Digo mesmo. Vai cair o dedo, então. Gente, é isso. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.